Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Bom, especial de 8 mil inscritos, galera, infelizmente vai ter que ser menor do que os outros em si Bom, pra quem não me conhece, eu sou o Rei e festejo, mano, eu comemoro cada mil inscritos que se conectam, entre aspas, que encontram o nosso canal e curtem ele Bom galera, hoje dia 2 do 8 de 2016, completamos a marca de 8 mil inscritos, 80% do trajeto, vamos dizer assim, pra essa série terminar Alcançamos hoje, e bom, hoje, diferentemente do que foi nos outros, eu não vou falar um pouco sobre o canal Porque ultimamente eu já dei um, entre aspas, um spoiler, ainda fiz uma live mostrando de como que tava o canal Então não vai ser muito necessário e interessante um vídeo assim Bom, na tela vocês estão vendo todos os personagens que eu tenho na minha Smurf E galera, caso vocês não tenham visto o vídeo no qual eu explico como que funciona o negócio Mano, olha só, presta atenção, como que funciona a rotina, entre aspas, do canal Segunda, sexta, bronze ou platina, aqui na nossa conta Smurf, traduzindo Eu só vou poder jogar com esses campeões no máximo, ok? Sábado e domingo jogando com os inscritos na minha conta principal e lá eu posso acessar praticamente todos os tipos de personagens Qualquer tipo em si, qualquer personagem Beleza? Claro, também não tenho todos, eu quero deixar isso bem claro Beleza? Olha só, de segunda a sexta o máximo que você encontra vai ser isso aqui A não ser que eu compre outro personagem e traga pra série Beleza? Então, cara, querendo ou não, eu não vou conseguir trazer outro tipo de personagem pra vocês Incluir esse argumento aqui no nosso especial de 8 mil inscritos Pra vocês ficarem ligados, beleza? Galera, 8 mil inscritos Como eu acabei de falar, 80% do nosso trajetório aos 10 mil Né, do nosso trajeto, melhor dizendo Completamos hoje Claro, é uma data muito importante tanto pra mim quanto pro canal Tanto pra vocês que já estão me desejando, me dando os parabéns em si Mano, isso prova que o nosso canal Sem dúvida nenhuma tá crescendo, tá se revolucionando Vamos dizer assim no YouTube Beleza? 9 dias se passaram e mais mil inscritos chegaram na conta Ok? Na conta não, no canal, perdão Bom, galera, antes de finalizar esse vídeo Eu quero mandar um grande abraço pro nosso inscrito Pro nosso colega Rodrigo Freitas, mano Hoje é o aniversário do cara E ele me pediu um salve há um bom tempo atrás até E, obviamente, eu não pude esquecer disso, ok? Então, grande Rodrigão, tá aqui o seu salve, cara Muitas felicidades pra você e toda a sua família Fechou, mano? É isso aí, gurizada Muito obrigado por assistir o vídeo Obrigado por fazer parte dessa família É nóis E até uma próxima Fui! Fui!